Beleza de jogada, hein? Olha o Renato chegando. Renato pede lá dentro. O Gannini furou, furou todo mundo. Gol do Brasil! Luiz Fernando, 32. A furada da zaga do Olímpia. Chegou o Gannato, chegou o Luiz Fernando. O último a tocar. Cruzeiro, 1 a 0, Flávio. O cruzamento veio da esquerda. Que podera, deu a zaga da Gannato. Vamos ver agora. O zagueiro não ficou, o Gannato vai embora. O Roberto está lá do outro lado, é para ele. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Para fora! Olha o Edson. Pode devolver, devolve. Posição legalíssima, legalíssima. Bateu, bateu para fora. Paulo Roberto está chegando também para concorrer ali. É para ele essa bola. Paulo Roberto chegou, vai tocar lá dentro. Foi conseguido!